Para encerrar o maçal, pessoal, aqui eu tenho uma linguiça para churrasco, então é uma linguiça suína pura. Como é que eu fiz? Eu moei a carne em um disco grosso, disco de 12mm, 10mm, 12mm, e temperei com 2% de tempero pronto, e coloquei duas pimentas inteiras, então vai ficar bem apimentada. E coloquei também 10% de água, para a massa ficar um pouquinho mais mole e homogeneizar melhor o tempero. Então a linguiça para churrasco é bem mais simples, e agora a gente vai fazer a amarração, que é mais simples ainda, ou melhor, vamos enrolar. Como que eu faço? Deixo um gomo do tamanho da minha mão mais ou menos, estrangulo o outro, enrolo. Deixo um gomo, estrangulo o outro, enrolo. Se não tiver prática, no começo você pode fazer assim, estrangula, o importante é estrangular, e faz assim com a mão. Mas como eu já enrolei muito a linguiça na minha vida, deixo um gomo, e faço outro. Observe que a gente faz dois por vez, tá? Então, deixo um, e faço outro. Deixo um, e faço outro. Deixo um, e faço outro. Deixo um, e faço outro, e na última eu amarro a ponta. E tá aí a linguiça. Aqui a mesma coisa. Amarro a pontinha. Deixo uma, faço outra. Deixo uma, faço outra. Deixo uma, faço outra. Ó, é importante, estrangulo. Ela vai ficar com os pedacinhos sem a carne. E aí eu só faço um bambolê aqui, eu só faço ela rebolar. Se sobrar um pouco de massa no final, você tira pra ela não ficar muito, muito despadronizada em relação às outras. E tá aqui a nossa linguiça amarrada.